Na casa 6.7 a gente representa a entidade em si. O produto dessa casa, o primeiro produto dessa casa é onde essa entidade se coloca como pública. Então aí entra a página em si, o portal da entidade que entra naquele domínio que a gente comentou na casa 6.3. Na casa 6.7 ela é o portal em si, com toda a informação, identidade visual, identidade musical, tudo que a entidade venha a possuir. E os produtos que ficam disponíveis nessa plataforma, nesse portal, sejam relatórios, notícias, newsletters, cursos ou também produtos físicos. Às vezes algumas organizações usam produtos físicos, souvenirs ou livros, coisas que ela normalmente negocia para se capitalizar e poder operar a sua missão social. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí